Uma impressora Xerox com 3 anos de garantia, 100 reais. Um scanner, 100 reais. Você fala assim, não, pera aí, tem algo errado. Não tem nada errado, ó. A promoção é a seguinte, agora vamos explicar, Edson. Você comprando um equipamento aqui na JR System, tem vários planos pra você pagar, tem várias configurações. Aí, resolvi levar esse equipamento. Com mais 100 reais em cima desse preço do equipamento, você escolhe a impressora ou o scanner, é isso? Exatamente. Não dá pra comprar separado. Não dá pra comprar separado. É a promoção da semana da JR System. Pra quem comprar um computador agora. Por exemplo, tem aqui várias configurações. Vamos começar pela 300 MHz, né? Isso, é um 300 MHz, 32 memória RAM, HD de 3.2, kit 32, motor 14 da Philips, Windows 98 original. Preço à vista, 1.230? 30, isso. Ou? Uma mais 15 de 108 reais. Tá vendo? É fácil, né? Aí lembrando, aí você escolhe o scanner ou a impressora. Outra configuração. Agora um Celeron 333 com tecnologia Pentium 2, 32 memória RAM, HD de 6.4, kit 32, fax mode 56, monitor 14 da Philips original e o Windows 98 com mono ECD. 1.490, o preço à vista. Ou se quiser? Uma mais 15 de 130. Lembrando, tudo pronto entrega. Tá vendo? Curso completo, Windows 98 com vídeo aula, você também leva. E agora a novidade JR Systems. Esse equipamento aqui, Deio, arrasa. Olha que bonito. Linda a máquina, né? Muito bonita. Acompanha a contura remota total. Ok. Ou seja, acompanha caixinhas com subwoofer, máquina completa com multimídia, DVD e fax mode. E o preço? 2.299. Venha conhecer esse lançamento aqui de segunda a sábado até às 19 e domingo até às 18. No Tatuapé, Rua Tijuco Preto, 188, o telefone? 6193-0002. Brooklyn, Rua Joaquim Guarani, 105, o telefone? 536-0206. E na freguesia do Arna Rua, Bonifácio Cubas, 411? 858-2890. JR Systems, corra! E na freguesia do Arna Rua.